Então pessoal, antes de eu mostrar o Play-Doh da Rapunzel, eu queria falar uma coisa com vocês. A gente está aqui fantasiada de Halloween, porque a gente queria comemorar essa comemoração que já está chegando. E queria mostrar para vocês a nossa fantasia. Então tá, a gente vai mostrar o Play-Doh da Rapunzel e se você quiser ver, vem com a gente. Então pessoal, a minha irmã vai mostrar o Play-Doh, porque eu já mostrei, porque eu já falei sobre o Halloween. Então ela vai mostrar as coisas que a gente vai precisar para o Play-Doh da Rapunzel, né? É. Ó gente, eu tenho umas princesinhas aqui para enfeitar. Ó, a Cinderela, a Rapunzel e a Bela. Aí, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso. Um outro desse. Uma massinha verde, uma massinha amarela. E isso que coloca embaixo da Rapunzel e faz a trança, né? Como vocês já sabem. Aí aqui, a torre da Rapunzel. Rapunzel, ó, essa torre abre. E olha o que tem. Olha, gente. Coisinha. Então pessoal, eu vou fazer a trança enquanto a Cibia vai fazer o cascal, né? É, que é o amiguinho da Rapunzel. É um camaleão? É um camaleão que é cocô forte. É. Então, é o presídio da Rapunzel e desse, dessa forminha, né? Aí você prende. Vou ter que fazer uma linha. Será que fez meu cascal? É, meu cascal tá pronto. É, gente, é a Rapunzel mesmo faz a trança, né? Então tá. Será que vai dar certo? Vamos tentar de novo. É, então pessoal, eu já estiquei. Agora eu vou mostrar pra vocês como se fazer. Só que eu não sou muito boa, não. Só vou tentar. Vai, 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 vai. Por enquanto tá bom. É, deu certo. Deu certo. Que bom. É muita diversão. Então pessoal, eu já preparei a trança. Agora eu vou colocar umas florzinhas pra ficar muito bonito. Então tá bom. Eu vou usar essa, essa aqui, pra ficar bem. Bonito. É, então pessoal, eu já fiz a trança e já detalhei com as flores. E eu fiz o vestido da Rapunzel. Da outra Rapunzel. E agora eu vou colocar a trancinha nela, mas tomara que não caia. Já volto. Vou tentar colocar ela em cima da torre. Vai ficar lindo. Vou fazer um picolé. Vou fazer um picolé de maçã. É, então pessoal, eu já fiz a trança e coloquei as flores e agora eu coloquei nela. É, e eu vou mostrar, eu vou mostrar mais perto pra vocês. E vai aparecer em alguns segundos. Então, como vocês viram, ficou muito bonitinho. Eu também gostei muito. E a torre também tá toda detalhada. Então tá. Deixa bem aqui. Agora minha irmã vai mostrar o que ela fez. Eu fiz só colher. Na verdade, eu também fiz o vestido da outra Rapunzel. Mas eu estraguei. Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no meu canal. No nosso canal. E um beijão. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.